Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Fizeram as atividades? Aproveitaram o tempo para tomar aquela água, fazer aquele lanche? Já foram ao banheiro? Pois é, agora que vocês já fizeram tudo isso, se acomode aí, ache um local bem confortável na sua sala, na sala de sua casa, no seu quarto, no quintal, algum lugar que vocês estejam à vontade e vamos para mais uma aula. Eu sou a professora Mirce e nós teremos aula de matemática e ciências da natureza. Vamos lá? E vamos falar novamente aí sobre localização espacial. Vocês já aprenderam o que é direita e esquerda? Lembram que a Pró deu uma diquinha para vocês, que o coração da gente fica do lado esquerdo. Então, todo esse lado é o lado esquerdo e o outro lado seria o lado direito. Vocês aprenderam também o que que são retas paralelas, né? São retas, ou se a gente for falar de ruas paralelas, são ruas que têm a mesma distância entre si e nunca se encontram, né? Se a gente for seguindo, 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 essas ruas ruas, elas nunca vão se cruzar. E as perpendiculares são ruas que se cruzam, ou retas perpendiculares, elas se cruzam, formando aí quatro ângulos de 90 graus. Falamos também que na localização a gente precisa entender o que que é seguir, o que que é voltar, o que é ir para frente, o que é ir para trás. Temos também um ponto de referência, sempre vamos ter um ponto de referência. Quando a gente vai se locomover e ir para algum lugar, o ponto de referência somos nós mesmos, né? Da onde a gente vai partir ali. A gente pode usar com ponto de referência, um local, um objeto. E aprendemos também sobre os pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste. Lembrando que o leste é sempre aonde o sol nasce e o oeste é onde o sol se põe. A nossa frente, norte, atrás da gente seria o sul. Certo? Isso a gente já aprendeu para que a gente possa se localizar dentro de um espaço. E hoje nós vamos praticar brincando de batalha naval. Quer aprender? Vocês já brincaram de batalha naval? Vamos aprender aqui como jogar. Para isso nós precisamos fazer alguns quadrinhos, como está aqui nessa imagem. Certo? Monte um prisma, um prisma aí, para que o jogador, o adversário de vocês, não vejam a sua esquadra, a forma como vocês vão organizar a esquadra aí. São os seus navios, né? E aí a gente precisa de uma ficha desse tipo. Ah, Pró, mas eu não tenho uma igual. Mas vocês podem fazer os quadradinhos aí, utilizando uma folha, utilizando régua. A gente só precisa disso, ó. Enumerar de 1 a 15 de um lado. Então nós temos aqui, ó, 15 linhas. E da letra A até a letra O aqui na horizontal, certo? Aqui nós também vamos ter 15 colunas, certo? 15 linhas e 15 colunas. E temos que ter essas duas partes. A primeira parte é a minha esquadra. A segunda parte é a esquadra do meu adversário, que eu vou tentar acertar os navios dele, certo? E o que vocês vão fazer? Vocês vão pintar a sua esquadra aqui. E pode ser qualquer lugar, mas elas não podem estar coladinhas não, viu, gente? Tem que ser em locais diferentes. Vocês vão fazer um porta-aviões de amarelinho aí, que é representado aí por cinco quadradinhos, né? Ou pode usar cores também diferentes. Em coraçados, vocês vão fazer aí dois, né? Quatro quadradinhos. Três hidroaviões, que são esses três quadradinhos aí juntos, nesse mesmo formato. Vamos fazer quatro submarinos, que é cada um desse quadradinho, tá? É um quadradinho só, é um submarino. Então, vocês vão colocar aí locais diferentes. Não é junto, não. Junto aqui são os encuraçados e os porta-aviões. E três cruzadores representados aí por dois quadradinhos, que a gente utilizou aqui a cor laranja. E vão organizar a esquadra de vocês, da forma que vocês quiserem. Seguindo essa legenda aí. Como é que começa aí a batalha naval? O seu adversário, ele vai dizer aí uma posição. Por exemplo, eu quero sete letra D. Então, a gente vai sete, seguindo a linha sete. E aqui, ó, na coluna, a gente sobe aqui letra D. E vai ser onde está o xzinho aí. Se não acertar nenhuma das suas embarcações, se não acertar, vocês vão falar água. E ele deverá sinalizar lá na esquadra dele do adversário. Agora, se acertar, aí vocês vão falar bomba, certo? E enquanto isso, vocês também devem estar anotando aí na de vocês também, para que vocês possam montar estratégia. Se vocês falaram aí 8F, 8F e foi água, aí vocês pintam, tá? E se 8F tivesse sido na esquadra do seu adversário, se tivesse lá uma embarcação e ele falasse bomba, aí vocês iriam sinalizar com um x. E aí, iriam montar uma estratégia para poder tentar afundar a embarcação. Para afundar a embarcação, vocês teriam que acertar todos que fazem parte aí, todos os quadradinhos que fazem parte aí. Por exemplo, o submarino é só o verde. Então, se vocês acertaram, já é bomba, afunda. Então, vocês já afundaram a embarcação. Se fosse aí o laranja, né? Que são dois aí. Aí vocês tivessem acertado. Falasse 2L. Aí acertou 1. Então, era bomba. Aí vocês iriam marcar um x aqui no de vocês, para vocês estarem acompanhando o adversário de vocês, tá? E aí falasse novamente, 2M. Aí ele ia lá e falaria assim, bomba afunda. Por que bomba afunda? Porque os dois que compõem essa embarcação já receberam uma bomba. E aí, esse jogador, ele teria acertado uma embarcação, tá? Ganha um jogo, quem conseguia afundar todas as embarcações, toda a esquadra, né? Primeiro. Aqui, ó, nós temos 8F. Não acertou nenhum, tá? Mas aí ele tinha acertado 8E. É, então, esse jogo aqui, ele poderia ser o quê? Ele poderia ser, ou para essa direção, ele poderia ser aqui, no caso, um porta-aviões encuraçados, ou ele pode ser um hidroavião, ou um cruzadores, né? Porque ainda tem esse lado aqui. Então, geralmente, vocês vão falar uma posição que esteja próximo desse que vocês acertaram. Para vocês saberem qual é o tipo de esquadra que nós temos aí, e assim conseguir afundar. Olha. Aí vocês falaram, por exemplo, 7G. 7G. Aí acertou aqui o 8E e o 7G. Se está nessa posição, vocês já vão saber que se trata de um hidroavião, né? Um hidroavião. E assim, vocês vão para o 8G, que vai formar um hidroavião, e vai dizer assim, o adversário vai dizer, bomba afundou. Significa que vocês afundaram uma embarcação. E assim, os dois vão jogando. Lembrando que os dois têm que ter essa tabela, as duas tabelinhas, tá? A esquadra de vocês e a esquadra de seus adversários, para vocês saberem aí, acompanhando o que vocês já acertaram. E criar estratégia para poder afundar as embarcações do seu adversário. Outro jogo mais simples é assim. Vocês enumerarem, por exemplo, de 1 a 5. E de A até a letra E. E aí temos aí as embarcações. Quando o jogador falar A2 ou 2A tem uma embarcação, então a gente vai dizer, bomba afundou, certo? Se ele dissesse 3B, não tem nada aqui, ó, entre o 3 e o B aqui, na direção do B. Então a gente iria dizer água. E ganha, sim, quem afundar as embarcações primeiro. Vamos praticar um pouquinho aí. E antes da gente praticar, nós vamos ver um vídeo aqui. Que é uma outra forma da gente fazer, né? É da mesma forma, porém, utilizando menos numerações, menos letras. E utilizando apenas aí retâmetros, tá? Vamos lá? Oi, pessoal! Hoje vamos brincar de batalha naval. Este jogo é muito legal e bem simples. Primeiro colocamos os navios. Pode ser na vertical ou horizontal. Fica a sua escolha. O segundo jogador não pode ver onde você está colocando os seus navios. Para facilitar, eu entrego um papel assim, para o jogador saber quantos quadrados tem cada navio. Primeiro, precisamos desenhar a grade bem assim. Em cada quadrado, você coloca os números, como eu coloquei aqui. De 1 a 10. E depois as letras do alfabeto. Isso servirá para o segundo jogador tentar adivinhar onde está dando o tiro. Ele vai falar um destes números e depois uma destas letras aqui. Você pode estipular quantos navios e submarinos você achar que deve ter em seu jogo. Eu optei por ter 2 submarinos, 2 contra-torpedeiros, 2 navios tanques e 1 porta-aviões. Começando o jogo. Depois que fizer a grade representando o mar, vamos pintar os quadrados de acordo com cada navio. Lembrando, pessoal, que o jogador não pode ver onde você marcou os seus navios. E sem olhar, o segundo jogador fala um número e uma letra, até destruir todos os navios. Vamos começar? 3C 3C errou! 3E 2E Errou também 8E Errou 2E Acertou! Acertou 1 de 3 1E Errou! 3E Errou de novo 2H Acertou 2 de 3 2E Você já eliminou 1 contra torpedeiros 8E Errou 8F 9G Errou de novo 10E Acertou 1 de 5 10H Acertou de novo 2 de 5 10I Acertou 3 de 5 10F 10F Falta 1 10F 10F É isso aí, muito bom! Você eliminou o porta-aviões 1A Errou 1D Errou de novo 1D Errou de novo Errou 2C Errou Acertou 2 de 2 Eliminou 1 Submarino 5B Errou 6E Errou 6E Errou Errou também 8C Errou 7D Muito bom 1 de 2 do Submarino 6D Destruiu o Submarino 9B Errou 9E Errou de novo 1C Errou 4E Errou 4G 4G Errou também Ai, não acredito 6C Errou Nossa, onde será que está? 4A Acertou! 1 de 4 4B Errou 4C Deixa eu ver Errou 5A 5A Acertou 2 de 4 6A 7A Acertou? Não acredito Muito bom Você destruiu o navio tanque 5I Errou 10C Acertou 1 de 3 9C Errou 10B 10B Acertou 2 de 3 10A Você destruiu o contra-torpedeiro Muito bom Agora só falta um navio tanque para você completar sua missão 7F Errou 7G Acertou 1 de 4 Do navio tanque 7H Errou Se fosse por quantidade de tiros você já teria perdido, viu? Vamos lá, só falta um 8E Errou 8F Já falou Não acredito 8G Acertou, muito bom! 2 de 4 8H Errou 6B Acertou 5G Acertou, muito bom! 5G É isso aí, muito bom! Você completou! Parabéns, conseguiu eliminar todos os navios! Olha isso, que legal! Espero que tenham gostado! Divirtam-se! Tchau! Que legal, né, gente? Que divertido esse jogo! E aí, vocês querem praticar também? Então, façam aí as tabelinhas. Vocês viram lá que teve um momento que o jogador, ele repetiu, falou o mesmo local que ele já tinha dito, né? Anteriormente. Então, por isso que serve, que é pra isso que serve a outra tabelinha, que é a tabelinha do adversário que você vai controlando ali, aonde é que vocês já falaram, né? Já sugeriram que tivesse uma embarcação na esquadra do adversário, né? Por isso que precisa da segunda tabelinha. Uma tabelinha é o seu jogo e a outra tabelinha é a tabelinha que você vai controlar o que você diz da esquadra do seu adversário. Que tal agora vocês e brincarem um pouquinho, façam aí as duas tabelinhas da forma que vocês acharem melhor, enumerando de 1 a 15, né? E a outra coluna de letras também aí, de 15 colunas, ou de 10, ou a de 5. Escolha a que vocês acharem melhor pra vocês brincarem, né? Lembrando que quanto maior a sua esquadra, mais legal vai ser o jogo, porque vai ter um pouquinho de dificuldade ali. Então, convide alguém pra brincar com vocês, façam a brincadeira e depois vem aqui no chat e anote como é que foi a experiência de vocês nessa brincadeira. Em seguida, peguem lá o bloco de orientações do aluno, peguem também o bloco de atividades, realizem essas atividades, cuidem muito bem desse material que vocês vão ter que devolver pras escolas de vocês, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!